Oi gente, eu vim mostrar pra vocês como que eu organizei o guarda-roupinha do Heitor, meu segundo filho. Eu estou com quase 33 semanas. Hoje eu consegui finalizar as roupinhas, passei todas. Aí eu vim mostrar pra vocês. Lá em cima tem algumas fraldas, poucas. Nessa caixa ali, tem roupas do Arthur que são grandes, que eu guardei pro Heitor. Lá em cima tá a capa do carlinho, o estafado do carlinho, tá o protetor de berço, tudo que era do Heitor. Tá o travesseiro antirefluxo dentro dessa sacola. Tudo que eu já tinha lavado e sacolado pra me pegar coelho. Ainda bem que eu fiz isso. Bom, nessa primeira porta aqui, nesse espaço aqui, eu não tenho muita coisa agora da segunda gravidez. Na primeira gravidez eu consegui só acabar bastante coisa, eu comprei em promoção dessa, eu não consegui. Então aqui eu tenho esse pacote de... Aqui desse lado tem esses mesmos umedecidos, pampers e rugs vermelho, se pra me quer. Essa fraldinha aqui, ela é recém-nascida e eu comprei essa embalagem aqui de sabonete a hora do sono. Esse sabonete do glicerinado e essa embalagem aqui que eu já tinha, aí eu só despejei um refil desse. E aqui tem um cotonete. Aqui embaixo é o colchonete do carrinho e aqui é a mochila maternidade que tá vazio pra eu arrumar direitinho. Aqui embaixo eu comprei esses organizadores, nessa de cima aqui, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Eu coloquei as fraldinhas, aqui tem uma fralda, fralda não gente, toalha de banho com fralda. Esse aqui também, ó, chegou ainda pouco, eu adorei, ela também é bem fofinha e ela tem fralda. Lá embaixo é uma toalha bordada que a tia dele deu pra ele. E aqui é o lençol, que já era do Arthur. E ali embaixo tem cronha direto. Nessa aqui de baixo, ficaram as mantinhas dele, que também era do Arthur, essa verdinha. Esse cobertorzinho aqui, ele é um saquinho de dormir. E lá embaixo uma outra mantinha amarela, que também era do Arthur. Vai chegar mais uma mantinha que eu comprei pra ele. Ele vai nascer no frio e vai ficar naquele citaço acima ali. Aproveitando que eu já tô sentada, eu abri a gaveta. A gaveta é bem pequenininha, mas deu as roupinhas super certo. Eu organizei desse jeito os bóris. Até aqui, mais ou menos, são bóris de manga curta. Daqui pra cá, são bóris de manga longa. Aqui são as casas. Esse tamanho aqui é tudo P. E tem pouquíssimos bóris, bem pouquinho RN. Aqui tem mais calça. Aqui são dois macacões. E aqui são conjuntinhos, que eu coloquei assim. Porque já não cabia mais. Tudo tamanho P. Na outra gaveta, ficaram os bóris. Aqui também, até aqui mais ou menos, é manga curta. Aqui é manga longa. As calças, dois macaquinhos tamanho G. Ficou assim. Logo acima das gavetas, eu continuo com os cestos organizadores. Mas essa comeia aqui de organizar meias. Aí eu coloquei as meinhas. sapatinhos, luvinha, toquinha. Aqui tem toquinha, sapatinho, luvinhas. Tudo aqui. Nessa aqui do lado, ficou a naninha, que era do Arthur. Dois chapéuzinhos. Lá embaixo, uma toquinha bem grande. E aqui ficou essa manta, que era do Arthur. E os coelhos. Esses três coelhos aqui embaixo, era do Arthur. E esses dois eu comprei recente pra ele. Aqui ficaram as fraldas de pano. E as fraldinhas de boca nesse cestinho. Mas vai chegar mais fraldinhas de pano. E ao lado ficou a mantinha da saída maternidade. Nesse outro cestinho pequenininho. Ficaram o sabonete líquido, óleo, cotonete, escovinha, pomada, tesourinha pra cortar a unha. E ao lado, uma bolsinha com os sapatinhos, que era do Arthur. Acima ficaram os macacões que ele tem. Não deu pra mostrar detalhado, porque meu celular falta memória. Mas são esses macacões que ele tem. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Beijão e tchau, tchau.